Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Agora estou bem. Ah, eu dei uma afastada, gente, das redes sociais, porque nada se resolve sobre o caso da Ana Sofia. E falar muito sobre esse assunto mexeu muito comigo. E por isso eu dei um tempo. Porém, assim, lá no Kawai e no Facebook, eu estava fazendo vídeos normais, porém, do BBB24. Gente, vamos falar aí, dona Sofia, que nada acontece, né, gente? Ó, você está chegando aí agora, já se inscreve no canal se não é inscrito e já deixa aquele like. Gente, eu estou indignada, porque nós não temos nenhuma resposta do que realmente aconteceu com essa menina. Eu acredito que essa menina esteja viva. Eu vou falar o porquê pra vocês, gente. Olha, eu vou falar a verdade. Todo mundo, quando sente falta, tem amor por alguém, a pessoa, ela faz barulho. A pessoa faz barulho, a pessoa coloca nas redes sociais, a pessoa coloca ali, porque esses tempos andou sumindo um monte de gente. Aí o que você vê? As famílias desesperadas, colocando nas redes sociais, tudo desesperado atrás. Aqui na minha cidade mesmo aconteceu isso, né? E foi encontrado tudo, sem a vir mais dar, mas foi encontrado, né? Mas a família batalhou, a família foi lá, correu, colocou nas redes sociais, fez aquele barulho, fez aquele auê, todo mundo compartilhando, né? E no caso da família da Ana Sofia, o que a gente vê? A gente vê que eles, tudo bem, eles vão responder aqueles que vão atrás deles, querendo saber, né? Informação, querendo gravar, uma coisa e outra. Só que a gente não vê eles nas redes sociais, sabe? Pedindo ajuda, desde o lado do começo, né? No começo tudo bem, tava abalado, tal, tal, mas gente, eu falo, a pessoa não moveu uma palha, sabe? É como se eles soubessem que ela tá bem, que ela tá em algum lugar e vai fazer barulho pra quê? Se eles sabem, porque se eles forem fazer barulho, o que que acontece? Só vai facilitar mais achar a menina. Então, assim, umas coisas que não entram na cabeça da gente, essa falta de empenho da família, né? Porque é a primeira família que eu vejo a falta de empenho, né? Então, assim, sei lá, gente, tá um negócio meio esquisito, um negócio meio estranho, né? É muito pouco empenho da família em fazer barulho, né? Então, assim, tá um negócio meio estranho, meio esquisito. Será que realmente Ana Sofia foi morar com o papai do céu? Será? Até agora não foi achado nada, nem um vestígio de nada. Que crime mais me perfeito foi esse? Que não ficou um vestígio de nada. Nada, nada, nada. Tudo bem, a polícia trabalhou, fez o serviço corretamente, foi lá, trabalhou, fez tudo que tinha que fazer, mas não foi achado nada. Então, enquanto não achar, a hipótese dessa menina está viva, dessa menina está escondida em alguma área verde. Sim. Talvez muito distante de onde ela mora, né? Outra coisa que me chama a atenção é pessoas, né? Principalmente pessoas aí que têm área verde, né? Vamos supor, sítio, fazendas. Tem gente que se metendo aí, gente, saindo lá, dando ajuda, se perdeu a bota para querem entrar num caso. E desse caso, tá, sabe, distorcendo, tirando o povo do foco. Ai, gente, olha, essa história da Ana Sofia tá muito esquisita, tá muito estranha. É muita coisa, assim, estranha nesse meio. Vocês não acham? Ai, sei lá, eu acho que tem muita coisa estranha nesse meio. Gente, eu quero mandar um beijo, sabe pra quem? Pra doutora Gabriele. Doutora Gabriele, que é uma advogada muito atenciosa. Eu precisei de uma informação, né, pessoal. E eu pedi uma informação pra ela, uma ajuda, né? Pra mim poder, junto com uma amiga minha, correr atrás. E ela foi super simpática. Ela me respondeu super bem. E eu quero mandar um beijo aí pra quem não conhece o canal da doutora Gabriele. Vai lá no canal da doutora Gabriele. Gente, eu sei que eu tô indignada com esse caso da Ana Sofia. Indignada mesmo. Tanto indignada com a falta de empenho da família. Como indignada pessoas que diz, tá no caso a favor da família. Porém, tirando foco. Com assuntos nada a ver. Com coisas nada a ver. Tá tudo muito estranho isso aí. Vocês não acham, não? Deixa aqui a opinião de vocês. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.